E aí cara, sumiram com ele, dois dias, cadê? Aí ó, não, mas pode ficar tranquilo que eu ando bem disfarçado, entendeu? Tá bom então, fechou, valeu hein? Não esquece, bora, não esquece, bora, a porrada. Pô, como que a gente vai fazer isso e ficar convincente? Fudido! Não recomenda ou não, porque se acordar mais cedo também, se tiver ninguém aí pra tirar você, vai ser complicado. É o cara... Eita porra... Eita... Rebeta, rebeta, pai. O Spugla tá se quebrando, rapaz. Toma. Caralho, Hulk. Nossa. Nossa, que isso? Ó, rapaz. Já era, já era, já foi, já foi, já foi, já foi. Nossa. Já foi, já foi. Já vou deitar aqui, porque se o Hulk pegar, eu ia errar esse negócio aí. Só eu que vi ele tomar um na cabeça? Eu também vi, tá jogando, hein? Caralho, mano. Tem que ver esse cabelo aí, hein? Caralho, ele é irmão do camelo, mano. Cabelo capacete, Cristiano. O Raudina, ó. Isso aqui tá organizado por Raudina. Ô, eu nasci pra te chamar de amor. Cala a boca, cara. Foi eu, foi eu aqui, ó. Aí, ó. Mais meia hora. Tem uma cela aqui, o Gago. Vamos lá, em cela 1, me acompanha todo mundo pra trás, sem gracinha. Deixe esse menino pra cá, ele é bonaca ali, ó. É isso.